Se você está procurando sobre o curso Método TRO da Tamiris de Cesario para saber se ele funciona, se ele vale a pena, então fica comigo até o final desse vídeo para você saber se vale a pena ou não você está investindo nesse dinheiro. Além de que eu também tenho um assunto muito importante para falar com vocês, é para vocês não comprarem de nenhum tipo de link que aparece aí na internet, porque infelizmente tem muitos links aí falsificados e infelizmente você acaba aí comprando um produto que você não recebe. E no caso, o da Tamiris, eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição, para você adquirir esse curso com total garantia e segurança que somente ela pode acabar te oferecendo. E eu vou contar também um pouquinho da história da Tamiris, que ela é uma mulher como muitas das mulheres aí que sonhava com a independência financeira e ela acabou também começando muito cedo nesse trabalho de carteira assinada, mas sabia que infelizmente o salário não era o suficiente para as suas ambições e ela acabou decidindo mudando o jogo com essa experiência em vendas e também uma visão bem empreendedora. A Tamiris acabou mergulhando no mundo digital e acabou descobrindo o poder do marketing online. E o método TRO é o resultado da jornada, que é uma série de estratégias validadas para ajudar as pessoas comuns a alcançar uma renda extra mensal impressionante. Mas o que será que torna esse método tão diferente? É bem simples, ele é acessível e também não existe que você seja um expert em vendas ou tenha algum grande capital de início. Agora, imagine você poder trabalhar de qualquer lugar a qualquer hora apenas utilizando o seu celular. Isso acaba soando como uma liberdade, não é mesmo? Bom, é extremamente isso que o método TRO acaba prometendo e com dedicação e seguindo também os passos ensinados pela Tamiris. Você pode começar do zero e ver a sua renda crescer gradualmente todos os meses. Então, o método TRO, será que ele funciona? Bem, como em qualquer empreendimento, o sucesso depende do seu esforço e também da sua dedicação. Mas uma coisa é bem certa, né? A Tamiris de Cesar já transformou a vida de muitas pessoas e agora pode ser também a sua. Pronto então para você descobrir como realizar isso? Então acesse o link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo para você descobrir o curso dela com total segurança, além também da garantia.